Estou aqui para aprender, eu vou entender, vou responder para vocês. Perguntaram um dia para o Chaves, Chaves, você tem quatro laranjas. Se você comer uma, o outro fica. Ah, pessoal, essa é muito fácil, não dá bem para responder. Responde essa que eu depois, eu dou outra. Não, essa é muito fácil. Se tem quatro laranjas, eu comi uma, quatro laranjas. Eu sabia dessa com maçã.